Me mata a mão nessa burre? Vem! 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 Ah! Só tem duas opção, quando você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opção, quando você vai escolher Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Bum! 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 Eita aí, caralho! Boa aí! Bicho Detroit, aqui você se ilude Eu sou Detroit com San Diego, que eu tô pique Midnight Club Aê, cê sabe que aqui você desiste É o toque do Torendo desde o Need for Speed Não, mas se mudei, tá ligado meu parceiro Que hoje eu arranco o seu pâncreas Cê não é San Diego, na verdade Vão falar pro cê que hoje eu vim pra ser a sua falha de San Andreas Não, não é falha, porque eu faço minha função E é por isso mesmo que eu mato esse irmão Rimando de improvisação Tirar os meus pâncreas, meus órgãos são organização São organização, cê tomou um hematoma Cê não fica sem função, serve pra quem funciona, tio Presta atenção, agora eu falo pra você Te organizo até que tu é e é tu Tá na hora, eu sou pique limão, minha rima é cítrica Olha a minha língua, parça, olha a minha lírica Você quer falar que vai causar hematoma? A dor psicológica vai vir mais que a física Ei, se foda então não resista Não vou olhar a tua língua, parça Não sou dentista, tio Não é presta atenção Vai se fuder pra lá Cola no meu consultório Seu dente vou arrancar Faz de passo aqui Eu faço meu fim Não é dentista Presta atenção em mim Pra virar MC Não tem isso que tá faltando Por enquanto Eu que tô batendo e você é apanhado Não, não é assim que tá funcionando porque Elinho começou E é por isso meu parceiro O Zani já te matou Nem se tivesse mais dois perso ou quatro Cê ia conseguir responder Na verdade já não deu pro C É isso É só o primeiro round de não parar né Vamos que vamos Para quem gostou das rimas de Black J Diferentemente o barulho para as rimas de Zani Olha aí Olha aí Vamos dar uma atenção aqui Vamos dar uma atenção na batalha Que nós acabamos o grupinho ali ó É família, aí ae Vamos puxar aquela vibe Daquele jeitão mesmo Como de geral Todo mundo vai gritar Atenção a batalha certo um, dois, três Atenção a batalha Quebra Atenção a batalha É costa E a mãozinha família, a mãozinha tem que ser lá em cima Aqui só tem mina firmeza, aqui só tem cabra da peste Onde você tá? Batalha do Mestre Aqui só tem mina firmeza, aqui só tem cabra da peste Onde você tá? Batalha do Mestre Tão fã de pá, tão fã de pá, é tipo assim, é tipo assim Ei, sabe que eu sou verdadeiro, chego no verso que eu sou cabreiro Black J é Legitimo cristalheiro, vou matar esse guerreiro Até porque você entra pra guerra, parceiro, você não é guerrilheiro O beat tá correndo atrás de mim, você corre atrás dele, primeiro, segundo e terceiro O Bardo fica você, por isso tá quieto Os N de come, mano, sem falar que é de soma Quando eu comecei a rimar você some, presta atenção Mano pra você, quando eu terminar, você fala que eu sou um zika Na verdade, você soma, eu somo não, o Zanella multiplica Cala a sua boca, parceiro, cê sabe que eu rimo na humildade Já não descia essa vontade, F é compromisso, não é viagem Se você chega, eu sumo, parceiro, isso aí é uma sagacidade Eu sumo pra outro lugar, eu vou pra onde tem miss de verdade Eu sumo pra outro lugar, eu vou pra onde tem miss de verdade Se você não tava lá, é por isso o Zanella te assolta Na verdade, mano, não vou pra Corimbra, eu falo pra você Eu vou lá, um papo, mas se tudo é Guaralá, tô travado que eu tô nervosão Mas pensando que eu não rifava, voltei, eu vou fazer uma jota Já tá arrumando, desculpa, parceiro, o atual campeão é Levisky E é por isso cê tá sagumento, por isso que cê desiste Aê, parceiro, sem maldade, olha a hora Tá ligado, o Black já te degola, por isso não me amola Pode dar tchau, que já que eu mandei fora Para de quem gostou das imagis, Zanella Diferentemente, o barulho para as umas de Black QJ Black QJ, dois a zero, vale a próxima Faz muito barulho para o Zanella Para os emissores